João, João de Deus É muito maluco pra gente que faz música De repente encontrava as figuras que moravam na nossa vitrola E você morava sempre morando na minha vitrola Maravilhoso, maravilhoso Eu nunca vou esquecer quando ele chega de saudade E aí contava aquela história, a história é tudo, né? A busca da bolsa nova E aí lá nos anos 50 tinha os fãs clubes Quais eram os fãs clubes, João? Sinatra Farne Sinatra Farne Sinatra Farne Lúcio Alves É, Sinatra Farne Frank Sinatra e Lúcio Alves Lúcio Alves Sinatra Farne Fãs clubes Lúcio Alves Lúcio Alves A galera não se imitava João Donato com uns 15 anos Você tinha mais ou menos isso? Eu fico imaginando o filme e ele de suspensório Ele era sócio dos... Então, ó Elegância, elegância Um brinde a essa elegância E那ª Obrigada Vino, elegante, muito fraco, não apela, tem um pátio, desenhado, de casaco, igualado. Vino, caminado, caminado, se mexe bem, muito espaço, despejado, acorrado. Vino, caminado, 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 se mexe bem, muito fraco, não apela, tem um pátio, desenhado, caminado, se mexe bem, muito fraco, não apela, tem um pátio, desenhado, de casaco, igualado. Vino, caminado, caminado, caminado. Vino, caminado, 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 caminado. Vino, caminado, 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 caminado. Vino, caminado, 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 caminado. Música 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 Música